Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, a Unicamp começa a receber os convocados da terceira edição do vestibular indígena, que pela primeira vez foi realizado de forma unificada com a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Ao todo, foram quase 3 mil inscritos nesta edição, sendo que os cursos mais procurados foram da área de saúde e biológicas. Para recepcionar os 109 estudantes indígenas que estão chegando na Unicamp, há diversas ações em andamento, organizadas tanto pelos veteranos indígenas quanto pela própria universidade. Estudante de Economia, João Baniwa, integra a CCG, Comissão Central da Graduação, e é também representante dissente da moradia da Unicamp. Ele conta como está sendo a articulação do coletivo indígena com diferentes setores da universidade para receber os ingressantes. Na Unicamp, existe rede de apoio, que é chamada Yanduti. Essa rede de apoio é composta por estudantes indígenas e não indígenas, e alguns professores e outros apoiadores. E aí também estamos em parceria com o CAIAPI, que é a Comissão Acessora para os Provos Indígenas na Estudante Indígena. PRG também está nessa causa. O Serviço Apoio Estudante, que é SAI, também fazem parte desse grupo de apoio. Se engana quem pensa que o principal obstáculo para o acesso dos estudantes indígenas à universidade é o vestibular. Passada essa etapa, o deslocamento de suas aldeias e locais de origem para a Unicamp tem sido um dos principais entraves. É uma responsabilidade também, quando a universidade abre as portas para ingressantes indígenas, teria que acompanhar desde sua localidade até chegar aqui, no caso. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem. É para isso que foi criado o CAIAPI, que é a Comissão Acessora para Estudante Indígena da Unicamp. Também o Rede Anduti acompanha, no momento que os ingressantes indígenas são aprovados, faz esse mapeamento de onde são. E também uma das dificuldades que a gente está enfrentando no momento é as vagas na moradia. Mas tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai conseguir alocar eles tudinho na moradia. A professora Chantal Mets, da Faculdade de Educação, entrega a CAIAPI, vinculada à Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp. Ela explica as principais ações para a recepção dos estudantes indígenas. Primeiro a CAIAPI, os membros da CAIAPI, na verdade, participaram junto com outras pessoas da rede e ajudou a divulgar as ações da rede de apoio. E agora a CAIAPI está participando da organização da recepção dos estudantes indígenas e vai ter uma roda de conversa da CAIAPI com os novos estudantes indígenas no dia 15, às 2 da tarde. Então vai ter a recepção de manhã e às 2 da tarde uma roda de conversa com a CAIAPI. Coordenadora do Serviço Social do SAI, o Serviço de Apoio ao Estudante, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp, Sibeli Palmeira, conta como foi o primeiro contato com os estudantes indígenas que estão chegando e quais auxílios oferecidos pela universidade. O Serviço Social do SAI já atendeu cada um individualmente para as bolsas do SAI no mês de junho, justamente para facilitar, para poder colaborar com a vinda deles, porque a gente sabe que a maioria vem de muito longe, então todos que se inscreveram no processo seletivo já foram contemplados com as bolsas do SAI. Antes disso, nós fizemos uma recepção remota, nós atendemos, esclarecemos todas as dúvidas deles e quais os auxílios que o SAI oferece. Nós oferecemos o auxílio instalação, que o estudante recebeu já R$ 385,00, e o estudante pode solicitar a BAS, que é a Bolsa Auxílio Social, e a vaga na moradia. A Bolsa Auxílio Social tem uma contrapartida, tem direito a café da manhã, almoço e jantar e recebe aproximadamente R$ 970,00. Está incluído também o transporte. E o programa de moradia estudantil reside na moradia sem nenhum custo. Tem também a BAM, que é a Bolsa Auxílio Moradia, que alguns estudantes preferem morar fora da moradia, às vezes divide algum local com algum colega, e ele recebe R$ 519,00 por mês desse aluguel do estudante. Importante ressaltar que esses diferentes tipos de auxílio são oferecidos pela SAI, tanto alunos indígenas quanto não indígenas, e são parte fundamental da política de permanência estudantil da Unicamp. Apesar de todas as ações organizadas pelas diferentes frentes envolvidas, com a recepção dos ingressões indígenas, se sentir perdido ou assustado nos primeiros meses de faculdade é normal, já que o ambiente universitário é totalmente diferente do ensino médio, especialmente para quem lende contextos e realidades tão diferentes. A Aisha Amorim, da etnia Baré, também estudante de Economia, ingressou na Unicamp em 2021, em meio à pandemia. Ela conta quais as principais dificuldades que enfrentou e dá dicas para os estudantes indígenas que estão chegando agora. Muitos de nós, 021, sentiu o impacto que foi sair do ensino médio no período de pandemia e entrar na universidade pública com nível superior, mas a gente não pode deixar isso desanimar a gente, porque a gente consegue, sabe? É só uma questão de esforço, e os professores estão aí para ajudar, tem a PAD, tem o PAD que vocês vão conhecer quando começar a graduação. Vocês vão lidar com um mundo diferente, digamos assim. Vão ter mais liberdade, vão conhecer várias pessoas, vários outros lugares, mas não deixar, tipo, se iludir muito, sabe? Não esquecer qual é o objetivo principal, que é vir aqui e lutar pelos seus sonhos, sabe? E não desperdiçar a oportunidade que é estar na Unicamp. Quando eu cheguei aqui, eu estava bem perdida, assim, longe da minha família. A saudade vai bater, óbvio que bate, mas o coletivo está aqui para isso, sabe? Para se apoiar e não se isolem, só façam amizade, entrem em contato com a gente e aproveitem. Quando você fala para uma outra pessoa que não é da Unicamp, assim, ah, eu estudo na Unicamp, sabe? Tem um impacto tão positivo, é tão gratificante perceber as reações das pessoas, sabe? A Unicamp, ela é muito mãezinha, ela vai ajudar você no que precisar. Lembrando que a recepção dos estudantes indígenas na Unicamp acontece na próxima segunda-feira, a partir das nove e meia da manhã, na Casa do Lago, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 1011, próximo à Agência dos Correios. Já a roda de conversa, organizada pela Caiapi, tem início às duas da tarde no local a confirmar. Mima Cavalcante, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. A vida universitária em pauta. A vida universitária em pauta.